Faltam 20 dias para o Natal. No comércio a expectativa é grande. E uma pesquisa mostra que quase 75% dos consumidores vão comprar presentes. Camila Andrade, uma outra boa notícia para o comércio é que uma pesquisa indica que os consumidores também devem gastar mais nesse ano, mesmo com a crise, é? É isso mesmo, Simone. O valor médio dos presentes aumentou e não foi pouco não, viu? 44% em relação ao que disseram os entrevistados no ano passado. Os especialistas têm dito que essa pode ser uma forma de compensação. Esse tem sido um ano difícil por conta da pandemia para muita gente solitária. E aí chegar no fim do ano e poder presentear um pouquinho mais, digamos, de fartura aí as pessoas que são especiais na nossa vida pode ser uma forma de compensação. É claro que isso tem gerado muita expectativa no comércio. A gente preparou inclusive uma reportagem para falar aí sobre essa esperança de boas vendas. A Viviane aproveitou a passadinha no shopping para fazer aquela pesquisa antes das compras de Natal. A gente busca agora mercadorias de boas qualidades, com preço acessível. Presente para todo mundo? Ah, sim. Principalmente para minhas sobrinhas, crianças, o que mais tem que dar, né? Uma sondagem da Fê Comércio aponta que como ela, 75,4% dos paranaenses têm a intenção de presentear. Também subiu o preço médio de cada presente, de 285 para 410 reais. Uma espécie de compensação por esse ano, digamos, peculiar. Parece que o consumidor está numa tendência de compensar, talvez, o distanciamento, a falta do convívio, a falta do contato com os amigos, com os familiares. E, de certa forma, compensando essa ausência com um presente um pouquinho melhor, um pouquinho mais caprichado, de um valor um pouquinho mais alto. O setor de vestuário foi o que mais acumulou perdas ao longo dos últimos meses. Mas foi também o que mais apareceu na pesquisa. 67% dos entrevistados pretendem presentear com roupas. E essa é a aposta dessa loja, que foi inaugurada em meio à pandemia, com a expectativa de crescimento de vendas no Natal. A gente está esperando, assim, confiante que vai ter bastante venda, apesar dessa pandemia. A lista de preferências segue com brinquedos, citados por 49,6% dos entrevistados, lembrancinhas por 41,9% e cosméticos por 34,4%. É por isso que a Daniele caprichou na vitrine. A expectativa é que a gente tenha um bom resultado no final. E bons presentes. Bons presentes, com certeza. A gente vai tentar ao máximo dar presente para todo mundo. Mas, vamos ver o que o futuro nos aguarda nesses dias. É isso, viu, Simone? O pessoal está aí animado. Claro, todo mundo querendo presentear as pessoas que são especiais. Mas também cuidando aí para não gastar muito, apesar dessa vontade, né? A gente percebe muitas pessoas fazendo, inclusive, pesquisa de preço. Eu, por exemplo, aproveitei a Black Friday e já comprei o presente aí para toda a minha família. E você? Olha, para aumentar esse valor do presente, como diz a reportagem, é só reduzindo a lista de presenteados. né, Camila? Ou então alguns ganham um melhor presente, outros lembrancinha. E assim a gente vai equilibrando as contas do orçamento, né? Obrigada pelas informações. Boa noite para você.